Como montar uma ring light de 8 polegadas, tá gente? Ela tem 20 centímetros e uma ring light bem baixinha, tá? E eu vou ensinar pra vocês a montar. Quem não comprou e tá pretendendo comprar, fica aqui também que a gente vai ver tudinho como ela funciona, se é boa, se não é, a intensidade da luz, vocês vão ver tudo isso aqui comigo. Aqui a gente já vai vendo que o acabamento não é lá grandes coisas, né? Porque a gente vê que tá saindo um pouquinho de cola quente aqui no cantinho, mas tudo bem. Isso é o de menos. O importante é tá funcionando, né? Aqui, veio com esses adaptadores aqui, ó, pra gente poder colocar. O jeito de montar é bem simples, tá? Eu comprei ela pequenininha porque às vezes você quer colocar num lugar pequeno, que não tenha muito espaço, então essa aqui é o ideal. Aqui, gente, é um tripézinho, olha o tamanho do tripé, gente, que fofinho. Aí abre o tripézinho, ó, que gracinha, né? Bem pequenininho. Aqui a gente pode pegar isso aqui, esse adaptadorzinho aqui, essa pecinha aqui, a gente vai colocar ela aqui, tá? Ó, enrosca aqui, tá? Enroscamos. Aqui, isso aqui, a gente tá vendo que já tava aqui em cima? A gente desce um pouquinho, ó, pra gente poder colocar isso aqui, essa outra parte da ring light. Aí a gente vai girando, tá? Pra encaixar aqui, ó. Encaixou, tá firme, tá? Aí, aqui, ó, a gente roda, a gente pode soltar pra isso aqui se movimentar, ó. Pra cabeça da ring light se movimentar. Aí a gente pode apertar quando a gente tiver na posição certa que a gente quer. Meu gato chegando aqui, tá, gente? Tô, tô? Isso aqui, ó, é um negocinho que a gente coloca aqui dentro, que isso é que vai movimentar o celular aqui, entendeu? Mexe pra lá, ó, pra cá, tá vendo? Ó, uma vez que já tá assim, a gente vai pegar isso aqui, esse anel, vai botar aqui por fora, tá? Bota aqui, ó, assim por fora. E a gente vai pegar essa parte aqui e vai plugar aqui, ó. Pronto, plugou aqui, a gente vai pegar e vai enroscar aqui, ó. Enroscou. Prontinho. Aí, aqui, fica flexível pra você poder colocar seu celular aqui e movimentar ele pra onde você quiser. Aqui, ó, vou pegar aqui meu celular, vou colocar aqui, ó. Pra colocar o celular aqui dentro é só abrir, ó, porque é flexível, tá, gente, ó. Não precisa abrir muito, não. Você abre de acordo com o que você precisa pro seu celular, ó. Tá vendo? Já foi, ó. Ó. Pra tirar, você empurra pra cima, ó. Enfia o celular aqui e pronto, tá? Então, aqui tá meu celular. Vou deixar ele assim. Aqui, se tiver balançando assim, ó, pra lá e pra cá, assim, ó, você aperta mais. A gente vai abrir as perninhas aqui do tripé. Aqui, a gente vai pegar esse fio aqui, que é o cabo, né? A gente vai conectar num cabo de energia. Peguei aqui um cabo de energia, tá? Vou colocar aqui, ó, pra gente poder ligar na tomada. Conectei aqui. Aqui, eu vou abrir as perninhas do... Da ring light do tripé, né? Ó. Aqui, eu vou colocar assim, bem aberto aqui. E fica de boa, tá, gente? Deixa eu tirar esse aqui daqui. Pronto. Fica assim, ó. Aí, ó. Tá? Você pode movimentar pra onde você quiser. Porque é flexível. A energia, vou conectar aqui, ó. Pronto. Agora, a gente vai ligar aqui, ó. Nesse aqui, gente. Deixa eu puxar aqui só pra vocês verem. Calma aí. Calma aí. Deixa eu botar aqui, peraí. Assim. Calma aí. Pronto. Ó. Aqui, ó. Já liguei, tá vendo? Tá no forte. Aí, aqui eu tenho a opção de aumentar. Aqui já tá no máximo já, né? Calma aí. Vamos diminuir. Tá vendo? Aqui vai diminuindo conforme você vai apertando aqui. Ó. Aí, aqui eu vou mudar pro outro. No meio, tá? No meio, eu mudo pro amarelo, ó. Olha, são várias combinações de intensidade, viu? Vou mudar aqui pro outro, que é o branco frio. Aqui já tá no máximo, mas a gente pode... Ó. Não, calma aí. Aqui é o branco frio. Agora, eu vou diminuir. Ó. Você vai controlando a intensidade que você quer. Tá vendo? Ó. Aqui desliga. E liga, tá? Ó. Pronto. Outra coisa, gente. É... Aqui, vamos regular aqui. Pra gente ver se vai ficar assim. Não. Ele só fica só, realmente, todo aberto o tripé. Menos que isso não fica, não. Tá vendo? Só vai fixar. Mas aqui ele fixa bem, tá? Ele fica... Fixa ótimo. Não vem pra frente, ó. Pode ver que meu celular tá bem aqui deitado assim, ó. Nessa posição aqui, ó. E ele não vem pra frente, porque eles têm uma... Um negócio aqui antiaderente, ó. Pra não deixar deslizar, tá? Então, fica bem fixo. Ó. Mas, se você quisesse deixar ele um pouco assim, ó. Sem abrir muito, ele não ficaria. Ó. Tá vendo? Deixa eu tentar aqui mais uma vez. Assim também. Claro que não vai ficar, né? Mas não ficaria assim, não, tá? Só mesmo, todo aberto. Só se for assim, tá? Então, é isso, gente. À noite, eu vou esperar anoitecer pra eu poder fazer um teste com a hang light. Com as luzes apagadas pra vocês verem a potência dela à noite, tá bom? Caiu a noite, já tá escuro. E agora a gente vai ver a intensidade da luz, tá bom? Vamos lá. Alexa, apaga a luz. Tudo bem. Bom, tá bem escuro. Essa claridade é do meu computador, mas tudo bem. Vamos lá. Aqui a gente liga. E olha a claridade que é. Tá? Aqui é o máximo. Deixa eu ver aqui, que eu nem tô enxergando nada. Tá. Aí aqui... Pro amarelo. Ó. O branco frio. Tá? Que são os três que tem. Ilumina bem, tá? Agora a gente pode diminuir. Ó. Tô aumentando a intensidade. Aqui foi o máximo. E agora deixa eu ver aqui. Pra diminuir é assim, ó. Tá vendo? Ó. Aqui é bem fraquinho. Eu acho que tá quase apagando, ó. Mas não apagou não, tá? Aí aqui eu vou mudar pro amarelo. Esse é o mais fraco do amarelo. E vamos aqui, ó. Tá vendo? Ó. Bem forte a lâmpada, né? Ilumina bem. Agora foi... Agora acabou. Aqui. Tá bom, gente. Então é isso, ó. Tá top, tá? Tá funcionando perfeitamente, tá? A luz é bem forte. Fica de acordo com o que você quer, ó. Tá perfeito. Tá bom? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Vou desligar aqui, ó. Alexa, ligar a luz. Tudo bem. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o joinha pra eu saber que vocês gostaram. Aqui foi uma resenha mostrando como ela funciona. E também como eu ensinei também como montar a ring light, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um joinha pra eu saber que vocês gostaram. Deixa nos comentários o que vocês acharam. E vou deixar o link na descrição pra quem quiser comprar ring light, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!